Sonhar com traição do marido, significado que significa sonhar que seu marido te trai em sonho. Quando a traição do sonho vier do atual marido, do atual marido, isso quer dizer que algo ao longo do dia você está nutrindo sentimentos de diferença e abandono. Você deve estar se sentindo deixar de lado pelo cônjuge e há um afastamento na relação. Caso não esteja conseguindo lidar com o assunto, é importante conversar. Talvez o seu cônjuge esteja focado no trabalho ou em algum problema de saúde ou familiar que esteja impedindo ele de dar mais atenção para você. Neste caso, é importante conversar, se expor, dizer como se sente e por que isso está te aflingindo. O diálogo é a melhor solução. É um aviso do anjo da guarda para você em seu sonho. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com traição do marido. É verdade que é sinal de baixa autoestima? Infelizmente, sonhar com traição é sim um sinal de baixa autoestima. Nesses casos, a pessoa pensa que não é merecedora nos relacionamentos que tem. É um forte indicativo que a pessoa vem traindo a si mesma e se submetendo a situações que vão contra as suas necessidades. Os seus desejos e até mesmo seus sonhos, tudo isso para agradar alguém. A relação de dependência emocional projeta o quanto o ser humano é inseguro e imaturo. Você provavelmente não está sendo sincero e precisa melhorar a sua comunicação com outra pessoa. Ele nunca irá adivinhar se você não disser como está se sentindo. Seja sincero com a pessoa amada e permita que esse sonho te ajude a ser uma pessoa mais madura e confiante. E ser feliz no amor, que é o principal que você deseja. Se você está aqui, você deseja sim ser feliz no amor. Sonhar com traição do marido. Significado que significa sonhar com traição do marido. Sonhar com traição do marido é um sinal de infidelidade? Sim ou não? Meu ser de luz, atenção. Se você sonhou com traição do marido, com certeza ficou preocupado. Esse tipo de sonho desperta um sentimento ruim, uma sensação de insegurança. Em primeiro lugar, é importante frisar que os sonhos dizem mais sobre você, você mesmo, e o teu subconsciente do que sobre a outra pessoa que está envolvida na traição. Portanto, interpretar um sonho é como trilhar um caminho dentro da nossa mente. O espírito jamais está inativo e o sono é uma oportunidade que a alma tem para libertar do corpo. Nesse momento de independência, os sonhos representam viagens para que você se permita uma autoanálise. Sonhar com traição é uma oportunidade de olhar para si mesmo e entender de que forma você vem se traindo, ou seja, traindo a você mesmo. Para isso, você precisa confrontar os seus valores, suas crenças. Isso porque sonhar com traição do marido não significa infidelidade concreta. Na verdade, a ligação está no seu interior, na sua sabotagem diárias consigo mesmo. Tristeza, desapontamento e inseguranças. Lembre-se, quando uma pessoa te trai em sonho, não significa que a traição ocorreu na vida real. Isso pode sim deixar você muito, muito paranoico. Para entender melhor o seu sonho e ter uma interpretação mais correta, eu posso ajudar você a analisar o seu sonho. Deixe aqui nos comentários detalhes do seu sonho. Não importa quando, com quem, como foi, aonde foi, se tinha carro, não importa. Deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Aqui abaixo tem o botão vermelho, se inscreva no canal e o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno aqui e te respondo. Nenhum inscrito fica sem resposta. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e você terá o seu sonho interpretado. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, profissional e amorosa. Meu ser de luz, deixe os detalhes. Se inscreva no canal e o YouTube me avisa, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te amem dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maico. Aquele beijo. E eu fui. E eu fui. E eu fui.